Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta. A Electronic Arts estava lá falando os seus rendimentos financeiros para os seus acionistas e disseram algumas coisas que a gente já estava esperando. Eles falaram que vão lançar o Apex Legends, o seu Battle Royale lá, baseado no universo de Titanfall. Eles vão lançar o jogo para PC mesmo lá na China e depois vão lançar o jogo para mobile. A gente sabe que o PUBG Mobile faz muita grana, o Fortnite Mobile também está disponível para Android e OS arrecadando muita grana e o Apex Legends não podia ficar de fora. Esse aqui já é um dos maiores Battle Royale do momento para videogames e também computadores. O que eles não disseram é data de lançamento, mas a gente acredita que deve ter uma equipe dedicada lá da Electronic Arts correndo contra o tempo para conseguir lançar rapidamente esse jogo para mobile porque eles estão perdendo tempo, né? Cada mês que eles ficam fora desse mercado competitivo que está sendo reinado pelo PUBG e Fortnite é dinheiro que eles estão perdendo e os acionistas não querem que eles percam dinheiro. Então podemos esperar nos próximos meses o Apex Legends tanto para Android quanto para iOS. Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games.